Anjos da Rua Meninos e meninas que vivem nas ruas destidais Tomando o banho deixa a farise A vocês eu fiz esta canção Anjos da rua que adormecem nos cantos de muro Sem passado, presente ou futuro No mundo escuro da perdição Meninos e meninas que não tem um pai Pra lhes dar atenção Nem pra passear pegados na mão Na constituição tem o seu parágrafo Meninos e meninas que nunca tiveram Boneca e nem bola E nunca fora um dia na escola Encontrar na cola o seu desabafo Meninos e meninas que fazem das praças São os seus quintais Manipulados por marginais São presas reais Pra qualquer vagabundo Anjos da rua Anjos da rua Anjos da rua Amigos da rua E ai Meninos e meninas que não tem um pai E a rua 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 Amém.